O boliche é um esporte que consegue agregar homens e mulheres. E foi escolhido pelos profissionais de odontologia para o momento de lazer. Na realidade, a gente sempre fala muito que o cirurgião dentista fica muito preso entre quatro paredes. E essa é uma forma de a gente estar podendo tirá-lo das quatro paredes. É uma forma de estar congregando. Vindo o quê? Encontrar. Muitos falam que encontram os amigos aqui no boliche, que às vezes ficam um ano. Ou seja, no ano seguinte, quando tem um boliche, ele vem e encontra novamente. E este ano, nós estamos trazendo também os acadêmicos a participarem também. Por quê? Porque eles são futuros colegas cirurgiões dentistas. E isso é importante, por quê? Porque já vai convivendo com os futuros colegas e com as entidades de classe. O strike boliche proporciona instantes prazerosos. E o melhor, sempre trazendo novidades deliciosas. Nós temos apreciadores de sopa, que é um programa que pouca gente conhece, mas é um programa que faz a diferença. Que são desde a qualidade, desde o copo que você serve até o sopa, como ele é embalado, como ele é preservado, numa câmara fria. Então, existe até uma pessoa da FENSA, da empresa, que vem fiscalizar sem a gente saber, de surpresa. Então, nós temos que manter uma qualidade muito boa. E essa parceria, eu tenho visto que está fazendo a diferença, inclusive em relação aos outros produtos. Eu estou bastante contente com a FENSA. FENSA É isso aí, essa alegria, essa confraternização, né? O nosso produto tem essa característica, essa visão do nosso produto. Proporcionar isso aqui, esse ambiente de alegria, esse ambiente de competição, que é um ambiente importante. E com esse esporte que vem crescendo no estado de Mato Grosso do Sul. O oitavo torneio de boliche do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, lembrou em uma bonita homenagem, o dentista falecido Alfredo Miguel Dias. Seu filho esteve presente e sentiu muita gratidão. Muita emoção, não somente para mim, mas para toda a família, saber que ele era uma pessoa muito querida pelos colegas. Os profissionais mostraram ter habilidade com a bola e a pista e, é claro, adoraram o espaço. É muito bom aqui, é gostoso, é um lugar bem aconchegante e bem divertido para a gente. Música 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 Foram três dias de boas risadas e muito entrosamento entre os participantes. Música É uma maneira das pessoas se unirem com o intermédio do esporte. Isso pode acontecer não só com uma entidade, com uma associação, por exemplo, médicos, advogados, dentistas, mas com empresas. A própria empresa, às vezes, há uma dificuldade de fazer com que as pessoas se unam no seu ambiente de trabalho. E o esporte, o exemplo boliche, ele faz isso com bastante facilidade. É uma oportunidade, eu acho que valeria a pena as pessoas tentarem. Música Música E como todo torneio bem organizado, teve inclusive premiações com medalhas e troféus em formato de pino para os campeões da partida. Música Música Música